E durante a agenda de compromissos em Mossoró, os ministros Fábio Faria e João Roma participaram de uma reunião no Palácio da Resistência. Os ministros receberam pedidos por parte do prefeito. Em casa, ao lado da equipe de secretários, o prefeito Alisson Bezerra aproveitou a visita dos ministros das Comunicações e Cidadania para fazer uma lista de solicitações. No topo dos pedidos está o acesso à internet e as tecnologias para alunos das escolas do município. Além disso, o chefe do executivo pediu mais. Além das pautas que são de cada ministério, mas nós fizemos também pautas que são de outros ministérios, tendo em vista a força que esses dois ministros têm no governo federal, como por exemplo, as passarelas e iluminação da Berterense de Quatro no nosso anel viário. Nós sabemos das dificuldades, é uma demanda histórica em Mossoró, nós pedimos o compromisso dos ministros aqui. Pedimos também a duplicação da Avenida Francisco Mota, em frente ao FESA, que vai até a saída para a Areia Branca, foi outra pauta que nós colocamos aqui. Fizemos um pedido também por mais investimento aqui na saúde, diretamente investimento de custeio para atenção básica, recursos de PAB para a saúde. Solicitamos também do ministro Roma a inclusão de Mossoró, de um espaço chamado Espaços de Cidadania, que é um local amplo, onde tem ginásio, quadras, diversas práticas de esporte. Algumas cidades do Brasil estão sendo beneficiadas, então também nós solicitamos isso aqui aos ministros hoje. No final da reunião, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, prometeu levar adiante essa lista de prioridades à Brasília. Em relação, ministro, aos pedidos de ampliação dos programas por parte do prefeito, a questão também das BRs, da duplicação, há um comprometimento isso aí, levar isso aí mais adiante? Assim, da 304, tanto da passarela como da iluminação, que foi pedido por ele, que é no DENIT, que é de outra parte, mas que a gente vai falar com o ministro Tarsísio e também dos outros pleitos. A gente sabe da necessidade que Mossoró tem e é normal, o prefeito tem que pedir mais sim e a gente tem que buscar atender o que a gente puder. A expectativa é a de que sejam realizados novos investimentos por parte do governo federal. Eu não sei se precisar, a última vez que a cidade recebeu dois ministros de uma única vez para entregar obras, entregar ações do governo federal. Então, assim, é importante para a cidade, mostra que o governo federal tem o interesse, tem gente que manda dois ministros para cá, para passar todo um dia aqui, tem o interesse de ajudar, de contribuir a cidade de Mossoró e é isso que a gente quer e é isso que a gente vai ficar sempre cobrando lá em Brasília e a bancada federal entrando em contato para que a gente venha conseguir mais avanços.